Boa noite rapaziada que acompanha o canal começando mais um vídeo, Caio Oliveira TV na voz Deixa aquele mega like aí se você acompanha a saga E galera, se vocês puderam acompanhar né, eu tô dando um tempo aí, eu tô refletindo na minha vida Eu tô fazendo vários conteúdos aí pra vocês, mais motivação pra bater papo com meus seguidores de perto E eu vi um vídeo cara, que chamou muita atenção, quis transmitir pra vocês aqui, compartilhar né Que muitas das pessoas às vezes vai se identificar bastante sabe mano, que na vida da gente galera, todo mundo mano, tem um propósito sabe Todo mundo tem um, não sei cara, o que você almeja na vida, o que você quer ser Mas a gente sempre tem o plano A e o plano B Só que não sei se você repara mano, que a maioria das pessoas às vezes mano, eu digo eu inclusive né, não tô falando das pessoas, tô falando em geral Às vezes mano, a gente sempre vai deixar o plano B ser maior que o A, tipo assim Você pensa assim, pô eu tenho potencial, eu sei onde eu quero chegar, só que você fica naquele e se, e naquele e se Entendeu? E você não consegue evoluir mano, porque você fica tipo como um comodismo né, entendeu? Pra você chegar onde você quer, e eu achei muito legal isso cara E também eu vi uns vídeos né, que as pessoas falam sobre as dificuldades né mano Eu acho que dificuldade todo mundo tem galera, dificuldade é particular né, tipo eu tenho as minhas, você tem as suas, mas Todo mundo tem cara, quando a vida é feita de dificuldades né mano E eu acho muito legal transmitir isso aqui no canal mano, porque Às vezes eu sei que muitas pessoas mano, tá passando pela mesma situação que eu sabe, tá meio triste, tá meio cabisbaixo Ela acredita sabe, naquele sonho dela, só que ela tem medo mano A maioria das pessoas também tem muito medo Eles pensam muito o que os outros vão pensar deles, eles pensam muito o que as pessoas vão falar Às vezes mano, até a sua própria família vai contra você, entendeu? Eles dão risada, eles acham que é brincadeira E hoje em dia eu entendo mano, porque muitas pessoas ficam com depressão, ficam doentes, não querem sair de casa sabe E às vezes mano, é um, é só um, a pessoa só precisa de um, como fala, de um empurrão cara Você chegar nela, falar uma mensagem da hora, falar porra mano, você tá fazendo o trampo da hora Pô, você tá, entendeu? Você tá no caminho certo E hoje mano, eu sou um cara que dou muito valor a essas coisas, tá mano, eu vejo as pessoas às vezes que falam na rua Falou cara, pá, tá ligado? Às vezes pode ser na zoeira mano Mas eu entendo cara, que eu sou o que eu sou pelos meus públicos, entendeu? Pelas pessoas que gostam do meu trabalho aqui na internet E eu fiquei muito pensando nisso né mano, eu falei, como que isso interfere na vida da gente né mano Você, às vezes tá trabalhando naquele trampo, tá ligado? Quando você fala, porra mano, eu tenho potencial sabe, de ganhar meu dinheiro, ser feliz no que eu faço E você fica ali empurrando com a barriga mano, porque você acha que aquilo vai te benefício né mano É igual eu falei pra você, o plano A é o que tá na sua cabeça, é o que você é E o plano B é aquele que incomoda você, tá ligado? É aquele que deixa você na incerteza E eu creio galera, que muitas pessoas mano, tá ficando em depressão hoje em dia por causa da incerteza sabe Porque a depressão mano, ela é uma coisa que pega fácil as pessoas hoje em dia sabe, por causa disso mano Porque a pessoa não tem certeza, às vezes ela chega na casa dela, os próprios parentes desmerecem ela, zoa Acha que nunca vai dar certo E a gente mano, o meu intuito aqui no canal é provar isso pra vocês, entendeu? Provar que você tem potencial, entendeu? Você tem que, uma coisa que eu aprendi muito galera, que você tem que confiar em você mano Você tem que confiar em você, entendeu? O lobo galera, ele sempre sabe o caminho mano Ele nunca volta sem a caça né mano Então mano, é isso que você tem que fazer, entendeu? Você tem que saber o caminho mano Que você tá seguindo e ir atrás da sua caça mano Independente, se você não for, o outro vai tá lá e vai fazer a caça Você vai mostrar pra você e você não vai poder fazer nada cara Infelizmente a vida é assim mano E é uma coisa que mexe muito com a cabeça da gente né mano Eu desde quando, quando eu era mais novo assim mano Eu sempre subi sabe, que eu ia ser uma pessoa diferente Eu sempre subi que, que eu ia uma hora eu ia ter que dar a cara a tapa mano Entendeu? E eu via muitos vídeos de motivação na internet e tal Aí eu falava, pô se esse cara aí também conseguiu, vou tentar também mano E estamos aí cara, com 1300 pessoas que se motivam com o canal Entendeu? Pra você ver que não é brincadeira, entendeu galera Eu vejo isso como um degrau a mais pra mim, sabe mano Pra minha pessoa, pro meu caráter E é difícil galera Eu já fui um cara assim mano, que foi humilhado Que foi, tá ligado? Os outros rios de mim, por eu acreditar nesse sonho Mas igual eu falei pra você mano, eu acho que o ponto máximo assim que eu tenho na minha vida Que Deus me deu é nunca ligar, sabe? Eu nunca levo pro coração, mano Eu sempre tento melhorar Eu falo, pô, a pessoa falou isso Aí eu vejo né, se é maldade ou se não é E se for um comentário às vezes que é Um comentário que é positivo Eu acrescento, sabe, no meu dia E eu posso falar outra coisa pra vocês também galera Que quem te desmotiva Na verdade tá te motivando mais ainda mano Pode chegar 10 pessoas mano E falar pra você, pô, você tá fazendo um trampo da hora, tá ligado? Você não vai nem botar fé mano, tá ligado? Você não vai nem... É... Você não vai nem ligar, tá ligado? 10 pessoas vão falar que você tá fazendo um trampo da hora Mas aquele mano, que desmerece você Que fala, que dá risada de você, tá ligado? É aquele que você vai falar Porra mano, eu vou fazer de tudo pra mostrar pra ele mano E eu creio galera Que tá chegando a hora, sabe? Eu me sinto outra pessoa Mais disposto Igual eu te falei mano Você tem que renascer de novo, tá ligado? Você vai ter que renascer pelo... Pelo que você busca mano Pra você não viver uma vida triste, sabe mano? Eu acho que... As fases mano Todo mundo tem fases né mano Você tem fases boas, fases ruins Mas você não pode perder a sua vida inteira Pra uma fase ruim, entendeu mano? Você tem que... Batalhar Você tem que correr atrás Eu vejo muitos vídeos mano De oração hoje em dia de Deus Eu acredito muito em Deus Deus mudou minha vida E se eu tô aqui mano É porque ele quis, entendeu? Se eu tô aqui mandando essa mensagem pra você aí É porque Deus quis, entendeu? Então a gente tem que ter máximo respeito A gente tem que ter muito amor por Deus E acreditar mano O segundo passo é isso cara Pare de plano B mano Pare com o plano B, tá ligado? E o que você sente dentro do seu coração Só você sabe mano O que você passa, tá ligado? E você vê mano Você começa a falar Você se... Tá ligado? Você fica falando ó Já quase seis minutos eu falando, entendeu? Eu tenho certeza mano Que essa mensagem vai chegar pra uma pessoa certa mano Então é isso aí galera A mensagem que eu tenho pra transmitir hoje mano É... Pare com o plano B, tá ligado mano? Vê o que você quer mesmo da vida Pra você não viver uma vida infeliz cara Essas pessoas às vezes mano Que te julgam Que dão risada do seu sonho São as pessoas que viveram no plano B, tá ligado? Eles não... Eles não sabem o que é sonhar Eles não sabem o que é Você viver uma vida, sabe? Que você é feliz naquilo que você faz mano As pessoas elas acham que a vida é dura Tipo assim, a vida é sofrida, tá ligado? Segunda-feira eu trabalho Sexta-feira chega a folga Eu bebo umas lá E final de semana e tudo de novo E Deus não quer que a vida seja assim mano O homem... O homem que fez a vida ser assim mano Não tô falando assim Que você não precisa trabalhar Você não precisa fazer não Tô falando que você pode ser mais feliz Fazendo o que você ama Você pode ser feliz é... Compartilhando isso com alguém também Que tem o mesmo propósito que você Entendeu? Hoje em dia mano Até isso eu penso muito sabe Eu não quero mais me relacionar Com o namorado Essas coisas Porque eu creio mano Que na hora certa Deus vai colocar uma pessoa boa na minha vida sabe Uma pessoa que me completa Do jeito que eu sou mano Eu sou uma pessoa assim Carinhoso Carismático Entendeu? Eu gosto de falar também bastante Então mano Imagina Eu sou uma pessoa carismática Gosto de falar Gosto de fazer vídeos De você ficar com uma pessoa que Às vezes não sabe o que quer né mano Que só que fica ali no plano B Tá ligado? Achando que a vida é só sofrimento Não dá certo mano Então é isso aí que eu tenho Pra transmitir pra vocês aí cara Pare com o plano B Vai pra cima Entendeu mano? Pode ser difícil cara Igual eu falei mano No começo nós Gravava vídeo aí mano Demorava pra dar 10 views E hoje em dia Graças a Deus Canal monetizado Tô aí Tá ligado? Não tô naquela fase mano Mas tô aprendendo pra caramba E uma coisa assim também mano Que você tem que perceber Que você aprende com seus erros Não tem como Tá ligado? A maioria das pessoas assim mano Elas trabalha Trabalha Depois que se forma né Na escola No ensino médio Aí você vai pra faculdade Tá ligado? Aí você vai lá Estuda 5 anos E depois você terminou a faculdade Você vai pro mundo Tá ligado? Aí você fala Porra mano E agora? Por onde eu começo? Por onde eu Por onde eu vou Tá ligado? Você não tem saída mano E eu já não Eu prefiro pelo caminho Mais difícil Tá ligado? O caminho mais difícil Vida fácil Infelizmente a vida é assim mano Aprender a falar Aprender Mostrar meus sentimentos Entendeu? Pra as pessoas Que todo mundo é igual Todo mundo é igual Entendeu? E E batalhar Entendeu mano? Você tem que ir aprendendo Tá ligado galera? Você tem que ir aprendendo mano Se você ver uma pessoa assim Que pode acrescentar algo Na sua vida Você tem que aprender com ela Tá ligado mano? Pra você não sofrer tanto na vida mano Então é isso aí galera Deixa o like aí Mais vídeos como esse Deixa os comentários Eu vou trazer bastante vídeos Motivacionais aí mano Entendeu? Porque eu acho que todo mundo Precisa ouvir uma palavra positiva mano E Muda o dia né? Às vezes Você ouvir uma palavra boa É isso aí galera Espero que tenha gostado Foi do fundo do meu coração Mesmo um desabafo aí E pare com o plano bem mano Vai pra cima Que você tem Que eu tenho certeza Que você vai Falar Caio Consegui um dia Tamo junto Inscreva no canal E até o próximo vídeo Também desanimadão Acabei de tomar um banhão E é de boa hoje mano Ficando de boa mesmo Postar esse vídeo E já era Fui